Fala galera beleza mais um vídeo para vocês galera e hoje aqui galera um vídeo de FTS Ação vezes Burnley vou aí arrumar aqui aqui 433 aqui Cazola Sanches aqui Razei aqui Pronto pronto galera doi né uma criança com celular melhor que eu saio Pronto galera arrumem aqui bom aqui Vão um pouco bateu Os campeões para nós galera Pegou rebote gol aí ó Belen Belen Pega Sanches pegou Tocou no Girou Girou Quase galera Agora é fácil Nós faz nosso segundo gol Eu sei já como que é Pega aí no Hansen A cada 3 você sobe Bateu ganhei quase 3 antes 2 antes da molinha Manda lá na área 2 antes da molinha Você entra Faz Faz Nossa galera Escanteio Cazola Ózio Golaço Ózio Ózio Bridget Cazola Robinho Ózio Cazol Tocou Ele Wow Vamos aí, pra fora. Vamos aí. Corre, Sanches, já é. Vai. Manda o goleiro, rápido. Que coisa isso aí, gente? Tira aqui. Sanches. Girou. A escada aqui. Nossa, galera, quase. Você pode fazer qualquer cor. Quase a eleição de galera. Tira daí. Tira. Tira as chances. Chances. Girou. É a mesma cor, sim. Girou, bateu, gol. Aí, galera. Golaço. Girou. Pra nós, galera. Girou. Pega Sanches. Vai, Girou. Vai, Girou. Passa as chances. Vai. Vai. Nossa. Quase, galera. Cabeceia. Rosem. Sanches. Risco de fora da área. Nossa, galera. Quase, galera. De fora da área. São golaço 3x0 o Asana Cabe o primeiro tempo 3x0 já pra nós Vai Corre Corre Bateu Aí galera Manda lá na área Belarim Ozo Pega o Hase Casola No Hase galera Embaixo O Hase Pega galera Nossa Pega o Hase Pega o Hase Berlim Pega Berlim E no Jirro 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 Pega Pega De fora da área Falta galera Pra nós O galera pegou de fora da área Nossa Eu toquei Bateu Sem querer Sem querer Jutei 3x0 pra nós Tira 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 Aí Embaixo No Sanches Sanches galera De cobertura Gol Aço galera Sanches Pronto Pronto galera Quanto a Jirro Pra nós Bateu Caixa galera Girrou Aí Quinto gol Quinto gol nosso Aí já Pegou Foi pro ataque Vai Tocou Tocou Hasei Golaço Aí galera 6x0 Pra nós Hasei Deixando o céu Galera 81 minutos Já do segundo tempo Vamos Corre Nossa galera Pra mim Alguém tá passando Pega Quase Véio Quase galera Nós ia fazer o sétimo gol Quantos que é? Pega Pega Dois ou um Pega Pega Casola Vem baixo Galera Quase Noventa minutos O goleiro Eles deixou Um minuto De acréscimo Tira daí E acaba Galera O jogo Aí 6x0 O Arsenal Senna Do Bucket Gol do Melhor O homem Do O homem do Passa Foi o Giroud Ok Velarim Ozio Giroud Dois do Giroud Sanches Hanzei E galera Esse foi o vídeo De hoje Se você gostou Se inscreva Se no canal Compartilhe Se seus amigos E falou Tchau 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 Tchau